Samuel e Ricardo Olá Ricardo Não esqueces do nosso encontro esta sexta-feira Ok? Sandra Oh Samuel! Ouve, eu vou ter um encontro muito, muito importante com a Sandra e eu peço-te por favor de amigo para amigo não faças nada, ok? Não me estragues isto Por favor Eu estou tão contente, Sandra Nem sabes há quanto tempo é que eu estou à espera deste nosso encontro Nada de mal pode acontecer Ei, quem é que me atirou isto? Espera só um bocadinho, se faz favor Por amor da santa, Samuel Eu pedi-te este único favor Por favor, não me estragues isto Se tu fizeres alguma coisa para estragar o meu encontro Outro E place story agora Um Hibido Do Do Tchau, tchau.